No mês de março, Goiás gerou quase 2.800 postos de trabalho, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Estado vai na contramão do que foi registrado na região centro-oeste, que fechou quase 1.800 vagas formais. E no Brasil, o país fechou o mês com mais de 43 mil novos desempregados. Todos, de uma certa maneira, estavam desativados e hoje tem uma esperança enorme, e nós compartilhamos dela, do crescimento e do potencial que tem o Estado de Goiás. O governador falou ainda sobre a abertura de novas empresas em Goiás. Foram 2.616 no mês de março, 28% a mais que no mesmo período do ano passado. Ronaldo Caiado falou ainda que 23 mil servidores estaduais vão receber o salário de dezembro, na segunda-feira. Vão receber servidores ativos da educação que ganham até R$ 5.197,00, servidores do sócio-educativo e da Secretaria de Segurança Pública ativos e inativos que recebam até R$ 7.000,00. Completam a lista os demais servidores estaduais, ativos e inativos, que têm um salário de até R$ 2.900,00. Estou quitando aquele percentual de tudo que foi deixado a nós, de dezembro e metade de novembro, e ao mesmo tempo estamos pagando em dia a parcela do mês.